salve salve lucros por games vou fazer um review hoje desta vez vai ser deste caminhão amarelo vou mostrar para vocês as características dele e em seguida mostrar ele ação como sempre em todos os reviews então vamos lá ele faz 196 km por hora aceleração de 13.30 e escudo de 8.640 para você comprar ele você tem que pagar 3 milhões e 43 mil 900 grana a entrega é de 48 mil 600 grana vamos ver as cores disponíveis para você mudar a cor dele original é amarelo com essas manchas azul então vamos ver as outras extra azulado vermelhado com mancha azul meio roxo ea cor original que é essa então vamos entregar e fazer o review até que fim agora galera ficou de dia velho porque a maioria das vezes toda vez que eu faço um review de noite então vamos ver aqui ele a lateral do canal vamos ver pronto eu tô com o traje completo aqui da múmia como você está vendo vamos pegar aqui essa criança aqui da rola então esse é o é o caminhão amarelo ele lembra aquele outro com nitro aquele novo caminhão que é um dos caminhões da atualização recente e isso aqui é um dos primeiros tá ligado tem outros caminhões mas é um meio feio e olha que visão mano olha que visão velho e isso aqui vai sair um dos melhores review mano e isso é bom que o gangsta vegas vai ficar só de dia desse jeito porque das outras formas é ruim demais mano olha que lindo velho olha que visão tô subindo aqui a ladeira por isso que tá devagarzinho assim mas daqui a pouco ele pega a velocidade normal deixa eu descer aqui abaixo pra vocês verem esse live aqui vai ser muito bom velho esse review quer dizer vai subir aqui a ladeirona da morte essa ladeira é alta viu velho pra isso pegando a BR aqui chegamos na ponte agora e aí muito fiquei muito feliz mano dessa vez aqui porque esse review foi da hora viu velho olha que visão velho olha estou entusiasmado velho pra isso mano e porra perdi a direção aqui é pra isso mano se tivesse nitro aqui eu soltava um nitro agora velho olha pra isso rapaz rapaz no mesmo lugar que eu fiz o review daquele outro caminhão vermelho mano eu tô ligado que o outro caminhão vermelho cai até dentro da água parece que enganchou aqui essa cacilda mano pra isso velho olha que raiva olha que raiva dessa cacilda mostrar aqui pra vocês direitinho aqui de longe olha olha que qualidade essa qualidade é surpreendentemente velho essa daí caralho é infelizmente enganchou é isso aí galera se vocês gostou do live aí se inscrevam do review toda hora eu erro caralho se você gostou do review se inscreva no canal ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e obrigado e uma boa noite pra vocês e até mais